Música Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em sua essência pelo portal A12.com Hoje nós estamos em Cunha, na Igreja da Sagrada Família celebrando a grande noite de Natal Lembro a você que a liturgia nos apresenta diversas missas para o Natal Essa é a missa da noite Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado A liturgia nos apresenta o Salmo 95 que tem como refrão Hoje nasceu para nós o Salvador que é Cristo o Senhor O salmista nos convida hoje a cantar o grande nome do Senhor o Deus poderoso que faz maravilhas na nossa vida Sabe o que eu acho mais lindo no Natal? É ver um Deus tão grande se fazer tão pequeno por amor a você A Sagrada Família hoje bate a porta da sua casa E você? O que responderá a Sagrada Família? Terá lugar no seu coração para o menino Jesus nascer? Ou você dirá a eles que não tem mais vaga porque está preenchido com tantas outras coisas? Dê a sua resposta hoje à Sagrada Família Somente assim Jesus nascerá na simplicidade do seu coração Deus hoje quer nascer no seu coração A resposta é sua Portanto, celebrando o grande nascimento do Senhor Vamos cantar o Salmo que a liturgia nos propõe Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo Senhor Que é Cristo Senhor Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo Senhor Que é Cristo Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo 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 Que é Cristo Senhor Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Salmos em sua essência O Senhor está no meio de nós Fique com Deus e com as bênçãos da Sagrada Família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um feliz e santo Natal Eu vou te Milizard Amém